10 horas mais 23 minutos para a leitura e análise dos jornais deste domingo 27 de julho é convidado da revista de imprensa o novo líder da JTS Duarte Cordeiro. Bom dia, obrigada pela presença nesta revista de imprensa. Vamos começar esta análise dos jornais, vamos começar com um tema que é transversal a todos os jornais deste domingo, este investimento em Portugal, nomeadamente da Intel e também este da Embraer, a empresa brasileira. Faz capa no Diário de Notícias, refere aqui que há uma estimativa de cerca de 4 milhões de encomendas para a Intel, essencialmente de países que recentemente foram visitados pelo Primeiro-Ministro, ou seja, para os mais céticos, estas visitas acabam por ter algum impulso do ponto de vista das exportações, facilita. O atual modelo económico do nosso país é um modelo que vai-se basear muito para o seu crescimento nas exportações e no investimento, quer privado, quer público, e isto são boas notícias, quer dizer, são boas notícias de uma altura. São os resultados dessas deslocações? São os resultados dessas deslocações e também são resultados de investimento privado, não só público, fala-se muito da questão do investimento público, isto são claros exemplos de investimento privado em Portugal, no Sul e no Norte. A Intel será aberta à Norte, a Embraer a Sul, a Embraer trata-se do terceiro maior produtor aeronáutico do mundo, e portanto estamos a falar de duas fábricas, cerca de 140 milhões de euros de investimento. 570 postos de trabalho direto. Exatamente, que vai ser muito bom também para a Universidade de Évora, e portanto são muito boas notícias, e revelam muito sobre aquilo que se pretende do ponto de vista do modelo económico, e portanto eu acho que isto, o futuro passa por aqui, numa altura em que nós temos que necessariamente manter um déficit contido, que temos algumas limitações do ponto de vista da forma como nós nos podemos desenvolver, e também é muito bom as pessoas perceberem que afinal o plano tecnológico quer dizer alguma coisa, quer dizer, quer um quer outro, estamos a falar de investimentos de tecnologia, não estamos a falar de mão de obra barata, estamos a falar de quer a Intel, quer a Embraer vão precisar de mão de obra qualificada portuguesa, e já reconhecem que existe alguma, e portanto isso é muito bom, quer dizer que as coisas eventualmente estão nesse sentido, olham para nós de uma forma um bocadinho diferente, que às vezes os portugueses olham para si, e portanto nesse sentido destaco estas notícias, porque são muito boas notícias para a economia portuguesa, e são um bom estímulo para o que nós podemos esperar, numa altura em que se fala muito de notícias negativas, é muito positivo termos estas duas notícias, e são resultado de algumas diligências diplomáticas, que começam agora a dar frutos, e isso destaco em primeiro lugar isso. Fica então este destaque sobre os investimentos quer da Intel e quer da Embraer, vamos para outro tema nesta revista de imprensa, a visita de Manuela Ferreira Leite aos Açores. Eu começo em primeiro lugar por destacar que o Dr. Manuela Ferreira Leite tem procurado aparecer, apesar de serem muito vagas as suas intervenções. E eu destaco esta notícia porque é uma notícia, mais uma vez, um bocadinho no vazio. O Dr. Manuela Ferreira Leite cria aqui um facto, dando a entender que o Estatuto de Política Administrativa dos Açores gera conflituidade com o Presidente da República, e estamos a falar de um Estatuto de Política Administrativa que foi votado por unanimidade na Assembleia Regional dos Açores e por unanimidade na Assembleia da República. Portanto, estranho um bocadinho a postura, ainda para mais, quando há um certo silêncio sob posturas bem mais graves da parte da Madeira e do Dr. Alberto João Jardim. Aliás, ela fez questão de não ir, há várias notícias também nos jornais que dizem que fez questão de não ir à festa de Chão da Lagoa. Provavelmente tem medo de ser incoerente, como já aconteceu no passado com outros líderes do PSD. E nesse sentido, acho que, para quem apela à credibilidade na política, acho que a Dra. Manuela Ferreira Leite fazia história, se fosse primeiro à Madeira dizer o que disse, e depois sim, fosse aos Açores. Acho que os Açores apelam, como é o ver, para um aprofundamento da autonomia, acho que ninguém é contra o aprofundamento da autonomia nos Açores, quer na Madeira, mas quanto à metodologia que ela critica, aliás, também faço referência um bocadinho à notícia do Expresso, bem que saiu já ontem, a Dra. Manuela Ferreira faz questão de ter um ar cisudo. Eu não sei até que ponto é que isso é muito... contribui para a imagem dela. A Juventude Socialista também tem dito, a propósito dos comentários que ela tem feito sobre casamentos, que é uma versão muito a preto e branco. E a Dra. Manuela Ferreira Leite, mais uma vez, não acrescenta soluções, limita-se a dizer que o Partido Socialista quer arranjar conflitos com o Presidente da República, talvez na esperança de ter alguma bengala junto do Presidente da República. O Eduardo falou na questão do casamento, essa é precisamente uma das bandeiras do seu mandato, é não deixar cair esta questão do casamento homossexual. É uma, enquadra-se num tema global, a Junta Socialista vai procurar agir por mais igualdade, é este o tema que nos une. Agir por mais igualdade é procurar várias coisas. É procurar, por um lado, perceber o que tem sido feito para reduzir as desigualdades sociais, e aí o foco de perceber que desigualdades sociais existem, nomeadamente nos jovens em Portugal. O que é que tem sido feito? Recentemente foram feitas propostas, nomeadamente, de reforço da bono na ação social escolar, no ensino secundário, reforço nos espaços, nos apoios dos espaços. Portanto, nós vamos procurar muito perceber de que maneira é que nós podemos, já temos estado a fazer a redução das desigualdades sociais, e como é que nós podemos acrescentar propostas para acrescentar algo no que diz respeito à redução das desigualdades sociais para os jovens em Portugal, na área da educação, do emprego e da habitação. E temos feito propostas concretas, e vamos já fazer o Orçamento do Estado de 2009, reforço nos estágios profissionais, autoridade das condições de trabalho com um orçamento maior para poder fazer mais fiscalizações e ter mais visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, também queremos acabar com discriminações, e é nesse sentido que surge, obviamente, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, como algo que existe ainda na lei, é uma discriminação que existe na lei, e que nós vamos procurar removê-la. Duarte, vamos avançar nesta entrevista de imprensa, porque o tempo também já não é muito, para falar desta deslocação de Barack Obama à Europa. Que balança é que faz desta visita? Eu destaco aqui o editorial do Gê Manoel Fernandes e também o público, quando refere a esta notícia, mas aparecem todos os jornais, e também destaco um comentário que foi feito de Mário Soares. Obama e os europeus têm uma esperança muito grande em relação a Barack Obama, uma esperança numa mudança de rumo nos Estados Unidos, e com isso possa inspirar o resto do mundo, e nomeadamente a Europa. E estamos a falar de esperança em várias áreas, esperança pela paz, esperança pelo controle dos mercados financeiros, esperança por uma maior abertura e maior diálogo com a Europa. E, portanto, Barack Obama, e o discurso que ele fez perante 200 mil alemães, revela bem a esperança que os europeus têm em Barack Obama. E, portanto, nesse sentido, a Europa está com Barack Obama. Esperamos todos e fazemos figas que os americanos também estejam. Portanto, é com um bom pronúncio a visita de Barack Obama à Europa e que pode ser a futura receção que os europeus terão, caso ele seja eleito. Uma visita que, de resto, já foi criticada pelo adversário John McCain. Ele também fez. Ele não teve foi a mesma cobertura. E, se calhar, é por isso que ele criticou. Duarte, vamos agora avançar para fazer este apontamento no Jornal de Notícias sobre o Presidente da Associação Académica de Coimbra. Muito rapidamente. Eu queria só destacar, porque é importante, nem sempre surge a oportunidade para dirigentes académicos, dirigentes estudantis e juvenis poderem aparecer com artigos de opinião. E quero destacar o artigo do Presidente da Associação Académica de Coimbra. E quem ler este artigo no Jornal de Notícias perceberá a importância que tem uma Associação Académica nos dias de hoje para os estudantes em termos de apoio social, de integração na Universidade e aquilo que é o trabalho de um dirigente associativo e aquilo que o próprio dirigente associativo ganha ao ser dirigente do ponto de vista de competências, do ponto de vista de credibilidade. É um artigo muito bem conseguido da parte do André Oliveira e, portanto, queria destacar mais nessa referência por ser uma exceção e por ser algo que necessita de ser valorizado mais a participação associativa a parte dos jovens. Na altura que se fala da falta de participação política está aqui um exemplo claro que o Movimento Associativo Estudantil é um espaço de participação política e, portanto, o André Oliveira está de parabéns pelo artigo que fez no Jornal de Notícias. Muito bem, Eduardo. O que é que retira desta reportagem de hoje no Diário de Notícias que vai ter com pessoas que vivem com 10 euros por dia? Destaco o seguinte. Eu há pouco estava a falar que a Junta Socialista terá como objetivo agir por mais igualdade. É claro que, em ler o artigo, perceberá que tem havido uma redução das desigualdades sociais no nosso país, especialmente de 2004 para 2006. No entanto, existem ainda situações muito graves no nosso país. Existe um nível de desigualdade muito elevado que não nos deve fazer cruzar os braços, mas sim procurar constantemente perceber estas situações e acrescentar apoios. E faz um grande contraste, o contraste entre aqueles que acham que há situações, especialmente jovens, especialmente famílias monoparentais, que vivem em situação de necessidade e que precisam de apoio. Portanto, os apoios sociais que têm surgido vêm no sentido certo. Muita da redução da desigualdade social do nosso país vem porque aumentou os apoios sociais e aumentou a eficácia. E também para marcar, voltando um bocadinho à líder do PSD, marcar uma diferença, porque ela recentemente fez declarações a dizer que era contra políticas assistenciais. Eu gostava que ela lesse estas notícias para perceber que é importante as políticas de apoio social, porque só assim é que nós podemos, de alguma maneira, reduzir as desigualdades sociais no nosso país. Duarte, um pequeno apontamento para o Prémio do Camões e também para o Sporting de Braga. Quase telegráfico. Quase telegráfico. Só referi, não podia deixar de referir, o 20º Prémio do Camões para João Ubaldo de Rivar, de 67 anos. Uma boa escolha. Uma boa escolha brasileira. É muito bom. É um bom pronúncio para as relações de Portugal-Brasil. E, por último, a vitória do Sporting de Braga contra os turcos do Sivax Sport, ganha o 3-0 e assim está na Taça UF. Mais um clube português está na Taça UF. E, portanto, eu suporto em Guistão, não quero falar de João Moutinho, mas pelo menos falo do suporting de Braga. Duarte, Cordeiro, muito obrigada. Mais uma vez pela presença nesta revista de imprensa. Bom fim de semana. Obrigado. Foi a revista de imprensa com o novo líder da Juventude Socialista. As notícias são atualizadas às 11 em ponto. Bom dia. Música Música